Quem vem por preço, por preço troca você. Esse é o título do vídeo que eu quero compartilhar com vocês. Sobre uma história que aconteceu comigo ontem, eu achei interessante porque eu recebi duas mensagens e ela tinha o mesmo contexto. Mas antes de contar essa história para você, quero dar uma dica aí. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui no meu canal, clica no sininho para receber as notificações dos novos vídeos e você vai ficar por dentro de tudo o que a gente está postando e publicando aí para vocês. Mas vamos lá então na situação. Acredito que a grande dor dos profissionais hoje é essa briga desleal por preço. E sempre que você estiver na briga por preço, você vai sair em desvantagem. Porque por mais preparado que você seja e a outra pessoa não é tão preparada, ela vai baixar o preço dela sem problema nenhum e você tem seus custos, seus investimentos e não vai conseguir acompanhar esse preço. E mesmo que você abaixe o preço, aquele cliente que você trouxe por causa do seu preço, com certeza ele vai trocar você por um outro lugar que tem um preço menor. Então vamos ao contexto da história. Ontem eu recebi duas mensagens, a primeira de um rapaz que falou assim para mim, ah, eu preciso que minha mãe vá fazer o cabelo com você, porque aonde ela vai, ela está sempre querendo fazer uma coisa e o profissional nunca entrega para ela o que ela quer. Sempre diz que tem que fazer várias vezes o mesmo processo para ficar igual ao que ela quer. E a outra situação, foi uma moça que me mandou uma mensagem, ela falou assim, ah, eu queria tanto fazer o cabelo com você, mas já me falaram que você cobra caro. Então eu mandei a mensagem para ela assim, o que é caro para você? Porque o que para mim, o que é caro? Quando você procura, compra alguma coisa e a pessoa não te entrega aquilo ali que você comprou. Isso é caro. Caro é você ir fazer umas mechas no cabelo e você não sair feliz com o resultado que você queria. Isso é caro. Você cortar um cabelo, você vai num profissional para cortar um cabelo e o cabelo não fica nem perto daquilo que você estava querendo, isso é caro, independente do valor que você pagou, vai ser caro para você, porque não foi, você não recebeu aquilo que você queria. E quando você vai fazer um cabelo e fica realmente do jeito que você quer, aquilo que o profissional prometeu para você, ele te entregou, isso é valor, não tem preço. Então tomem bastante cuidado com essa briga entre preços. A dica que eu dou para vocês, se especializem, sejam o melhor naquilo que você se propôs a fazer e você nunca mais vai brigar por preço. Entregue para o seu cliente o melhor que você possa fazer. Entregue para o seu cliente realmente aquilo que ele queria fazer. Trabalhe muito em realidade expectativa e entregue isso. Sempre entregue mais do que você prometeu e você não precisa mais brigar por preço. Então essa foi a dica de hoje e vou pedir uma ajuda para vocês aí que deixem nos comentários algumas dúvidas que vocês têm vai me ajudar bastante a produzir novos vídeos, produzir mais conteúdos para estar tentando melhorar a nossa profissão, que sem dúvida do mundo é a melhor profissão do mundo. Ok? Então eu vejo vocês aí no próximo vídeo e a gente vai estar conversando aí pelos comentários. Tenham todos uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo.